...um prazer enorme, Lúcia Santayal. Obrigada. Bom dia a todos. Agradeço a sua presença. Agradeço a honra do convite que vai ser uma pesada. Obrigada, Lúcia Santayal, Teatro II, Estou seguindo esses eventos organizados pelo Curaumar. Parabéns. A gente tem que lutar pela continuidade daquilo que a gente faz aqui no Brasil. Então, só pra esclarecer, quem estava aqui ontem na tarde, quem não estava, desculpe, eu mencionar, as críticas que eu faço à realidade brasileira. Não tem nada a ver com partidos políticos. Eu sou a partidária. Podem falar que é uma intelectual alienada, eu não estou nem aí. Eu mantenho a minha cabeça livre, ou seja, uma febre teórica, inimediavelmente. Eu ia começar mesmo por aí, porque é o seguinte, eu não faço arte, mas eu percibo quem faz. Eu tenho um artista em grande conta, passei minha vida rodeada de artistas, é com eles que eu aprendo, e são eles que trazem pra mim este vínculo profundo com aquilo que nós chamamos de realidade. Então, eu vou apresentá-la hoje pra vocês com uma tentativa de compreensão de porquê esta expressão pós-digital anda crescendo no cenário, até nem no sol do periquim. Eu aprendi desde muito jovem, eu fui a números concretos, a desenvolver uma consciência planetária. Ou seja, coisa que a gente tem que desenvolver pra tirar o olho do rio e tentar alcançar ideais que vão além da geografia brasileira. Tudo aqui é muito difícil, mas nós temos que estabelecer ideais que vão além desse circuito em que a gente se vê fechado, já pela geografia. Pensem, a nossa separação dos grandes centros, ela já é geográfica. Ainda por cima, nós temos no Evo Atlântico, que nos separa, ainda por cima, é o único país que fala português. Os outros na América Latina, durante muito tempo, nem nos consideravam na América Latina. Eu vivi essa história, porque eu era representada, era presidente da Associação Brasileira de Ceniótica, e eles faziam congresso latino-americanos e não convidavam o Brasil, porque o Brasil não era latino-america. Então, hoje, de uns anos pra cá, talvez mais de década, de repente o Brasil entra no ciclo. Ou seja, então o que eu vou apresentar pra vocês é uma tentativa de resposta que não está... Ninguém está falando do Brasil em pós-digital, mas fora do Brasil, já estão falando em pós-digital. Então, aí vem a minha pergunta. Pós-digital, por quê? Se nós estamos cada vez mais inércios no digital. E essa tendência deverá continuar durante algum tempo, enquanto o hardware computacional, não mudasse o linguagem de zero, pra um outro tipo de linguagem que até agora não conseguiu ser mudada. Então, por enquanto, vale a palavra digital. Então, por que pós-digital? Eu vou tentar, então, responder essa questão e aonde ela apareceu diretamente na fonte. Então, no campo eu tenho algumas... Vou apresentar alguns slides, só pra vocês irem seguindo a minha fala. Então, no campo cada vez mais expandido, a cultura digital ou cibercultura vem emergindo novos termos, que os significados não são, em uma face e a primeira vista, compreensíveis. Ao contrário, eles aparecem sempre envoltos em uma névoa de ambiguidade, cujo esclarecimento depende de pesquisas cuidadosas, dos contextos em que estão sendo entregados e dos textos em que se apresentam. Porque muita gente começa a falar nos termos, assim como papalhais, e repete esses termos, e o que eles estão querendo dizer no contexto em que nós estamos. Então, esses textos são pós-virtual, pós-digital, divisor digital, então, digital, divide, e além do digital, Beyond the Digital. A semana que vem eu vou participar de um evento em São Paulo, internacional, que é uma juntão de junção, a lei do digital, se com a FAPES, me chamaram, e o evento se chama Beyond the Digital, e eu pensei que eles não querem dizer isso, Beyond, além do digital. Ah, que horizonte é este? Bom, mas aqui, aqui, eu vou pensar apenas os dois termos que estão mais próximos da arte, da produção criativa. O digital divide está sendo usado mais, divisor digital, no encontrei outra tradução boa, divide, em inglês, não é? O digital divide está sendo usado mais na área da inclusão e exclusão digital. Então, são pessoas que estão pensando e tentando compreender como é que se pode, como é que nós podemos desenvolver estratégias para a inclusão digital. Um tema bastante importante, fundamental no Brasil, quando a gente sabe, não é? Poderia dar uma palestra sobre isso, mas só vou falar um pouco. Quando a gente sabe que o divisor digital e exclusão de digital no Brasil vai muito mais curar, vai muito mais curar do que em qualquer outro país, onde se encontra a população, tem já uma alfabetização, pelo menos se não é plena, ou uma alfabetização já com certa competência. Não é o caso do Brasil. Bom, eu vou falar sobre isso. A alfabetização digital está dentro do contexto do digital divide, mas o alfabetização digital tem um espectro um pouco mais amplo de recuperação da memória, da memória daquilo que não cabe nos registros oficiais. Está claro? Quer dizer, é um trabalho de resgate da memória de oprimidos, da memória de... Aliás, existem já trabalhos aqui no Brasil que estão sendo feitos nessa área. que a gente chama também de mídias locativas, a tentativa de recuperação de memórias de lugares, então, de registros de memórias pessoais, e entra uma coisa bastante emotiva, de vivência, etc. Eu tenho trabalhado há décadas com a questão da cultura, da cultura que a gente pode chamar de cultura midiática em termos gerais, ou agora, necessariamente, quando a gente fala de cultura midiática. Dado o domínio da cultura digital, então, a gente restringe essa tecnologia para a cultura digital. O primeiro livro publicado no Brasil, com bastante ousadia, que ninguém falava naquela época, essa palavra não tinha entrado ainda no vocabulário. Mídias, o primeiro livro publicado no Brasil sobre isso, foi de minha autoria. Foi bastante ousado, porque nem eu mesma sabia muito bem o significado de mídias na época em que eu escrevi, e eu publiquei o livro. Publiquei com uma editora de fundo de quintal, ninguém sabia o que era aquele termo, muita gente queria me perguntar. E, até hoje, mídias é um termo que não é bem acolhido por muitos intelectuais, por problemas ideológicos, ou seja, em vez de eles falarem mídias, que eles acham que, se você fala mídias, você está cooptado com os americanos e com os poderosos, e por isso que eram dos médias, das médias, depois morosa, eu trago bem a língua portuguesa. Então, mídias desde aquela época e foi esse nome que pegou. Bom, desde então, eu tenho trabalhado na tentativa de compreender este movimento acelerado das transformações culturais e escrevi vários livros. Eu vou mostrar para vocês quais são eles, quais aqui, no país sem memória, e onde entender é melhor a gente mostrar. Então, eu tenho que trabalhar dentro dessa área só, de cultura midiática, cultura digital, eu tenho, a última publicação foi do ano passado, Comunicação Bíqua, aquele é a minha Ecologia Pluralista. Eu ganhei um prêmio, já voltei com ele. Não, eu não estou querendo me... É só um resgate de memória, no sentido de que... Para onde eu estou querendo apontar? Para o fato de que o carro chefe, o meu pensamento, é o que os artistas fazem. Então, já no primeiro livro lá, 2003, Culturas e Artes do Pós-Humano, se vocês pegarem lá na introdução, lá na introdução, eu digo, em tempos de mutação, nós temos que ficar muito perto, rente ao que os artistas estão fazendo. Então, toda a minha discussão de ontem era uma tentativa de relembrar as pessoas que artistas neste país, artistas, trabalharam pela arte e tecnologia há décadas, e isso não pode ser esquecido. Então, eu tomei sempre com o meu carro chefe a questão da... a questão... o que os artistas fazem. Aliás, no outro livro vai aparecer, um livro atual, eu entro ali, mas eu... vários textos sobre a arte, arte e tecnologia, arte digital, as transformações do corpo, etc. Mas, em um desses outros textos, eu digo o seguinte, são os artistas que são portadores do projeto humano do ser humano. aquela ideia de Marx, da educação dos cinco sentidos, que ele... o que ele está tentando mostrar? Que a grande tarefa da arte é fazer os sentidos humanos cada vez mais humanos. Então, o que diferencia um sentido humano de um sentido, por exemplo, animal, com todo o apreço que a gente possa ter pelos animais, que, aliás, uma das grandes tendências, hoje, do pós-humano é... nem se fala mais do pós-humano, se fala do dano humano, é uma das tendências, hoje, da discussão da crítica cultural. Então, entre as névoas em que estão envolvidos os termos, os termos assim indicados, escolhem trabalhar sobre pós-virtual e pós-digital pelo fato de que são eles, que estão mais especificamente indicados no contexto das artes. Aliás, vale lembrar que o grande tema do Transmediário, termino de 2014, foi justamente o pós-digital. Esse é o grande tema. Sabe-se que o Transmediário é considerado um dos eventos mais importantes do mundo, no campo da cultura e artes digitais, e o pré-volu, que se fofam ao próprio modo, porque, do que é o realidade do exército de Másteres? Mas se o ponto de vista, no campo da cultura, o que é o grande tema do realizado em 2014, foi o pós-digital. Então, eu vou, aqui, primeiro, eu vou passar em vista rapidamente a breve história do prefixo pós. Quando esse prefixo começou a ser entregado E de lá para cá eu venho sendo empregado cada vez mais frequentemente. Então eu vou passar por um breve histórico do pós, pós-modernidade, pós-humano, o contexto do pós-virtual e agora o pós-digital. E daí eu fiz um estudo, uma pesquisa, eu não estava lá, infelizmente, que é uma época do ano que eu estou sempre na Alemanha, nessa época em que o povo é trans-medial, mas esse ano eu estou de estar presente. Mas recebi material de lá e fiz um estudo e vou trazer para vocês uma síntese desse estudo. O que eles estão chamando de pós-digital? E será que nós aqui no Brasil vamos simplesmente copiar ou vamos repensar a nossa, qual é a nossa situação aqui no Brasil em relação ao digital e comparar com qual é a situação do primeiro mundo em relação ao digital? Quando eu falo do primeiro mundo, nada contra a nós. Tudo bem? É porque eles têm condições de trabalho e condições de desenvolvimento de eventos e desenvolvimento de processos artísticos e culturais que a gente aqui não tem. Nós trabalhamos com adversidades inacreditáveis. Então, por exemplo, esse caso de rede África, quando eu comecei a estudar, é um evento que eu coloco, tem uma tradição e que ele cresce cada vez mais. Mas há instituições fortes que são eventos que não dependem de uma pessoa. Aqui no Brasil não depende de uma pessoa. Aquela pessoa sai, desmorona tudo. Então, é aquilo que eu falei no primeiro dia que eu estava aqui, antes de ontem. Herói, santo, bêbado, louco ou, diz o Gilberto, malabarista. É isso que certas pessoas são aqui. Tudo fica centralizado na pessoa. São verdadeiros heróis. Lá não. A instituição é forte e segura as coisas. E a continuidade das coisas. Não há cultura sem continuidade. A descontinuidade leva tudo para o buraco, do nada. E as pessoas vão sempre ter o que inventar a roda aqui no espaço. Então, vamos passar rapidamente pós-modernidade, porque a gente tem que recuperar essa... Bom, se aparece em pós-digital, qual é a tradição que esse termo se encerra? Eu vou começar lá com pós-modernidade, depois pós-humano. Já publiquei perto de dez trabalhos sobre pós-humano. Está na capa de dois livros. Dois livros que eu publiquei, o último com o Eric Querindo. E daí, com o texto do pós-digital. Então, rapidamente vou passar até a gente chegar no pós-digital. Pós-modernidade. Escrevi bastante sobre isso. Aliás, os textos que eu escrevi sobre pós-modernidade estão lá no livro Cultura das Mídias, que foi um texto que eu comecei a escrever nos anos 80, quando o termo pós-moderno, pós-modernidade, começou a emergir com muita força, principalmente depois do documento de Cássio, de 1983. Uma documenta de Cássio é um evento de arte de uma importância também fundamental, porque lança as tendências da arte, daquele momento do presente, para algum tempo do futuro. Essa última documenta, do ano passado, foi uma coisa impresionante, como uma cartografia das tendências da arte contemporânea. Então, uma documenta que abrigou uma série de tendências muito múltipla, muito diversificada. Então, extraordinária. Em 83, a documenta de Cássio lançou esta ideia do pós-moderno. Na época, o pós-moderno começou a aparecer como um estilo nas artes, mas, relativamente, há uma diferença entre o termo pós-moderno e pós-modernidade. O pós-moderno é o estilo nas artes, todas as artes. Música, dança, literatura, cinema, braille, palma, por exemplo, na pós-moderno. Então, com os atributos do estilo do pós-moderno, que eram pastichas, as referências, o intertexto, etc. Essas eram as características do pós-moderno e também uma ruptura com os princípios da modernidade. Mas, aí, o termo foi se expandindo. Um dia, eu estava numa banca e até a matemática incorporou o mesmo pós-modernidade. Eu falei, bom, se a matemática incorporou, o que vai ficar livre disso? Mas, de fato, a minha ideia é que esse termo pós-modernidade estava antecipando a grande transformação, o abalo sísmico que a revolução digital iria provocar. E é um abalo sísmico não só na cultura, na economia, na política e na nossa vida cotidiana. E esse abalo sísmico, ele está repercutindo e continuará repercutindo, porque eu considero como uma outra era, uma outra era da condição humana que está nos afetando, inclusive em termos biológicos, a percepção humana, o modo de funcionamento da mente, mente distribuída, a economia da atenção, enfim. É um abalo sísmico e eu acho que todo o debate da pós-modernidade estava apenas antecipando essa nova era. E, ali dentro do campo da arte, por exemplo, na época, apareceu a obra muito citada, as obras muito citadas do Danto, do Belde, que em vez de chamar de pós-modernidade, mas além dos capítulos, eles chamam de pós-modernidade principalmente o Danto, eles estavam sinalizando, sob o nome de depois do fim da arte, sinalizando o que aconteceria com a arte depois dos anos 80, ou seja, com o óvulo esquerdo da pós-modernidade. Então, hoje, todos esses livros que vocês veem por ali, Modernidade Líquida, Iper, que é do Paulo, Iper-modernidade, que é do Ibovesque, segundo a modernidade e assim por diante, todos estão falando da mesma coisa. Só que eles não querem chamar de pós-modernidade, mas, na realidade, eles estão tentando caracterizar as consequências, os efeitos desse novo, uma nova era da condição humana em todas as suas dimensões. E, pós-humano, também escrevi, em 2003, já publiquei, mas comecei a escrever já nos anos 2000, sobre o pós-humano. A palavra pós-humano, ela pode explotar a primeira vista? O que quer dizer pós-humano? Que o humano acabou? Não, não é isso. E, então, esse debate, só o pós-humano, ele está espalhado por todos os departamentos de crítica cultural, o mundo inteiro. Então, inclusive, é um debate que tem evoluído, ele vai apresentando facetas diversas. Eu fui acompanhando o debate, Então, vou falar um pouco, no começo, a questão do pós-humano estava mais ligada às transformações do nosso corpo, do corpo simbólico. Então, a maneira como o corpo humano está se transformando, claro que está. Eu sou simbólico, eu tenho muitas lindas aqui, bem, não é? Acabei que eu peguei lá. Então, sou completamente simbólico. Sim, eu não sei. Então, e isso vocês não têm, não é? Então, daqui para frente, o cibólico, as características do cibólico vão ficar invisíveis. Mas, só o fato de você estar no celular, conectado com a informação planetária, se é cibólico ou não. Então, essa condição, não é que eu trabalhei no último livro, a condição da ubiquidade, só os umíquos. Ficamos umíquos, estamos aqui e na névoa, ao mesmo tempo, basta um clique, para você instalar. Bom, então o pós-humano, ele começa com a questão da transformação do corpo, porque isso ficou muito visível. A guru, não é? A questão do cibólico, do pós-humano, foi Herbie, aquela biômica norte-americana, biômica, filósofa, antropóloga, tudo. Então, é um verdadeiro guru. E a transformação que trouxe para o debate do feminismo. As feministas aderiram imediatamente ao tema do pós-humano. Por quê? Porque finalmente vai aparecer alguma forma humana aí que não tem nada a ver com a imagem que o masculino projetou no feminino. Então, o feminino se libertando dessa imagem, é melhor ser monstro do que ter a galerismo. São as feministas que têm, se eu não concordo. Mas, em todo caso, é melhor ser monstro, se for, do que ter aquela imagem plasmada pelo olhar masculino. Então, a crítica delas ao patriarcado, às dicotomias da cultura ocidental, então, o debate vai longe. Como está hoje o estado da arte do pós-humano? Eu levantei nesse livro, hoje, não é? Eu estudo com o Eric Felipho, que é o livro sobre Willem-Fluser, as antecipações do Willem-Fluser sobre a questão do pós-humano, principalmente naquele livro dele, Vampiroteutos Infernais. Bom, então, eu levantei lá quatro tendências e características do pós-humano. O pós-humano popularismo, eu chamo popular, popularismo, que é chamado, se vocês me trazem nas redes, vocês vão ver muitas informações sobre isso, que é chamado de transumanismo, a promessa da imortalidade. Um dos grandes representantes, um dos grandes representantes, é o Kurzweil. E eu me digo, mas eu me acostumava a ridicularizar esta tendência, mas a semana passada, eu vi uma entrevista lá, mas eu, ó, de um assistente direto, o Kurzweil, e ele, olha, tem prova, olhar mais B, que a nossa geração, não, aqueles que têm menos de 30, têm esperança, mas os que têm mais de 30, não têm mais esperança. Ele jura, ele prova, olhar mais B, que o ser humano vai ser importado. Não vai acontecer. Bom, eu levantei a mão e falei, bom, a perna não vai caber, então eu vou te providenciar espaço para os imortais. Tudo bem. Eu ridicularizava, continuo ridicularizando, não aprendi, tenho informação em psicanálise, é o preço que nós pagamos pela nossa, que nós somos gerados a partir da sexualidade, e o que a gente paga o preço que a gente paga para ter a vida, é a morte. Não é? Ah, ai, para morrer, é bom. Se ficarmos imortais, puta, filosofia, espiritual, cara, é o eterno, a orina, não tem sabendo de lá tudo passa, então fica vivo também. Bom, enfim, a outra tendência é a luz apocalíptica. Olha, o humano vai acabar, então, o pós-humano significa o desastre total da humanidade, para o apocalíptico. Não professo nenhuma tendência ou, não, detesto o apocalíptico, que é uma maneira de você ficar capatônico, você ficar capatônico e não faz nada. Não, a gente não tem que lutar para fazer alguma coisa. Muito bem, eu não acredito nessa tendência. Aí tem a tendência dos céticos pós-humano, o que é isso? Até lá, essa tendência da pós-modernidade, tem cursos de história que os professores proibem o uso dessa palavra, porque diz que pós-modernidade é uma intenção de desocupados. Muito bem, muito bem. pós-humano também, tem os céticos, que, isso aí é gente que não tem o que fazer, que fica inventando e erogando sobre essas coisas. Mas aí tem uma tendência bastante, e é essa que eu tenho seguido, que é o pós-humano crítico. A nossa condição hoje, no seu estado atual, a condição humana, ela tem que ser inteiramente repensada. Ela tem que ser repensada na sua essência molecular. Então, tudo que a gente pensava no ano no passado, tem que ser repensado, não abandonado, repensado, ressignificado. Essa é a grande missão das caras. Nós temos que ressignificar. Tudo que tem significado na nossa vida, vem ressignificar. Infelizmente, sempre vem tarde demais, mas ressignifica do nosso passado. E assim, a condição humana é essa que protege. Bom, o pós-virtual. De repente, esse termo começou a ser entregado. Pós-virtual. Aí, eu falei, bom, pós-virtual, por quê? Pós-virtual. Não tem pós-virtual, já. Cri, caiu no celular, você caiu, tem que nem o virtual. mas a questão do pós-virtual foi por quê? Na primeira era da cultura digital, nós vivemos uma tiponomia bastante profunda entre o real e o virtual. Então, o mundo, ah, nem preciso explicar. Quem não viu aqui a sequência os filmes Matrix, pedaço do livro foi o melhor de todos. Os outros, só quem acompanhou os gentes, etc., senão não dava para entender. Não entendi nada. Os dois, três, por isso que eu vim explicar. Não a gente vai não salvar. Então, muito obrigado, porque eu sou uma mulher. Não entendi nada. Desse filme, o dois, mas o outro, espetacular. O que o filme Matrix seria documento de época? O que o filme documento de época junto com um oceano de discursos que gastaram papel e não acabavam mais porque é que se publica em papel? Olha lá, eu publico aí no papel. Muito bem. É, pode ser de palmas em papel. Ah, então, você tem uma fase de dança. Eu amo a dor de mim aqui no papel. Bom, então, é um momento de época. Por quê? Para você viajar no ciro espaço. que é um ritual, o teu corpo fica parado e morto. Certo? E lá no filme Matrix, é uma coisa levantadora, porque vem com aquele tubo que tirou a energia para dar as máquinas. Não é? Nós estamos usando cada vez que a energia que fez a obra. Então, aí começa a aparecer esse termo pós-virtual. Envelhecer como? Com a própria evolução dos meios digitais. Quando aparecem os equipamentos móveis, onde está o virtual, onde está o presencial? Eu estou aqui e lá ao mesmo tempo e meu corpo não fica mais parado na frente do computador. Quando eu escrevi um livro, Navegar no estilo espaço, eu não caí nessa valhela. De jeito nenhum, de que o corpo estava morto. E eu fiz uma pesquisa sobre os sentidos humanos e para descobrir que toda a nossa inteligência, Tati, o corpo, se conceita na ponta dos dedos. Já naquela época, antes do Tati Spring pegar, por que pegou o Tati Spring? Porque a ponta dos nossos dedos é extremamente inteligente. Ela está diretamente conectada com o cérebro. Aliás, escrevi o livro Navegar no estilo espaço, porque eu entrei no quarto do meu filho. Aliás, uma coisa que era proibida. Mas eu entrei para pegar alguma coisa e vi o Espírito jogando neles. E eu olhei aquilo e fiquei impressionadíssima com a rapidez. E como aquilo ia acontecendo na tela, eu falei, o que é isso? Acho que era aquela, como é que depois a Germina Jolie fez o dominar? O que é isso? E eu olhei aquilo e falei, nossa, que coisa impressionante. O que está acontecendo na cabeça deles, arquiteto? Na cabeça, na percepção, no controle motor, tudo sincronizado. E foi aí que eu fiz a única pesquisa em química, da Viva Viva, que é uma lenda que o Silvio Spaz. Peguei lá, não é, entrevistas participativas. Sorte que eu tinha um grupo de jovenzinhos do primeiro ano de informática. E eles que enviaram aquela pesquisa sobre como as pessoas estavam utilizando corporalmente o que estava acontecendo na cabeça para jogar os tempos daquela maneira, daquela sincronização entre percepção, operações mentais e controle motor. Então, foi aí que eu fiz essa pesquisa sobre a percepção humana. E lá eu digo assim, o corpo parece parado na frente do computador, mas por dentro, uma organização inteira está tocando. Então, bom, agora essa ideia acabou. Acabou, não faz mais sentido essa dissociação entre o mundo físico e o mundo virtual. Nem se fala, nem se fala mais individual, não é? Por quê? São os equipamentos que estão ficando cada vez menores e mais perto do nosso corpo. Então, é o computador que está ficando similar ao humano e não humano, similar à máquina. Então, daqui para frente, ali tem o óculos, tudo de ódio. E logo, logo, é chique na nossa cabeça, as pessoas ficam muito impressionadas. Ah, também já escrevendo sobre isso. Por quê? Porque o problema é psicanalítico. Por quê que a máquina nos aledronta? Não é? A gente tem essa ilusão da plenitude, da integridade do corpo, essa ilusão imaginária. Porque a constituição da nossa identidade, ela já se dá. A constituição do eu, ela já se dá como espelho estilassado. Bom, enfim. Então, essa coisa do pós-virtual nem pegou. Nem pegou. Hoje, ninguém mais está preocupado com essa dissociação, porque ela cada vez mais se extinguirá. Nós somos já seres imunos físicos e, ao mesmo tempo, estamos na informação. E cada vez isso vai ficar mais perto do nosso corpo e dentro do nosso corpo. Bom, então, aí vamos lá ao pós-digital. Então, aqui eu vou... O que que eu fiz? Eu trouxe pra vocês aqui, e eu acho que eu vou conseguir ficar no meu tempo. Eu trouxe pra vocês aqui um resumo das características, não é? Do que foi proposto no transmediato, pra daí chegar ao fim e eu tirar algumas conclusões, um cascunho de conclusão. Isso aqui é um artigo que eu pretendo escrever e desenvolver um pouco mais. Então, aqui eu estou trazendo pra vocês as primeiras ideias. Então, o transmediato é um artigo gigantesco. Amuque, ele é realizado há muitos anos em dedo. E envolve filósofos, artistas, teóricos e críticos da cultura. Todos juntos. Ele tem uma entrevista. E dá arte de várias partes do mundo. Eles convidam pessoas que estão trabalhando, não é? Que estão lá apontando, ó. Elas são excluídas por serem representativas e capazes de conhecer padrões do estado da arte, e indicadores das perdências para a arte e a arte e a arte. Então, ele se realiza todo o tempo de empreendedor, quem não está aqui. Então, o tema de 2014 foi pós-digital. Mas surge a pergunta, o que é o digital? Se eu falar do pós-digital, como que é concebido o digital? Parece óbvio o digital. Mas, enfim, ele se questiona ainda sobre o que é o valor digital. A pergunta não é facilmente respondida. Qualquer coisa que é criada no computador, qualquer coisa que esteja em matéria eletrônica, que resulta de um código que é ativo, que está em rede, enfim. Cada um de nós agora, né, quem sabe que é o digital? Qualquer coisa que o digital depende, não é como o próprio nome diz, depende da interpreta, se é como está chamada. Poucas coisas hoje no mundo estão isoladas do digital. Nem receita de cozinha. Onde você faz agora? Vocês não viram o exemplo do homem maravilhoso? Duvido. Isso. E coisa mais pra onde vai? Então, você vai para a cozinha com o celular e agora? Então, nada. Não faz dessa terra. Algumas coisas ainda a gente faz sem computador. Por exemplo, o amor. Mas daqui a pouco. Uma tela inspiradora de alguma coisa. Se nem o digital está claro, o que deve dizer o pós-digital? A explicação foi dada por meio do seguinte subtítulo. O resto do brilho do midiático. Outro coisa ainda. O resto de luz do prepúsculo do midiático. Assim ele explica o pós-digital. E tem um nome em inglês que eu fui procurar tradução em inglês. Afterglow. E daí descobri uma palavra que eu falei. Não, essa palavra deve ser do século XIX. Agregou. Depois vocês viram a luz. Eu falei. Não, isso ali aparece na literatura do século XIX. Não vou usar essa palavra. Mas o resto de luz não é que o prepúsculo deixa. Aliás, nem o resto. Não é o resto de luz do prepúsculo. O tom, ó. A coelha que se levanta no prepúsculo. E o lixo que não dá mais para limpar as margens. O tom é nitidamente ressaca. O que sobrou do sonho das utopias midiáticas. Mas coloca o pós-digital como aumento de reflexão. Em que é ainda possível desenvolver críticas e práticas transversais que atravessam diversos campos mundiais. Esse é o tom geral. É a proposta do transbidiado. Daí eles convivem as pessoas para desenvolverem palestras, eventos, reprimidas, obras que conversam sobre isso. E os sub temas que foram abordados nas palestras nos ajudam a entender melhor. São eles. A materialidade do digital é uma perspectiva geofísica e geopolítica. O que entra pela porta dos fundos do digital. Especialmente o rádio nativismo. O corpo do digital e suas implicações na identidade, sexualidade e prazer como meio para se refletir sobre a política e a cultura. Esses são os sub temas. Vamos agora para os tópicos. Estou penetrando cada vez mais perto. Os tópicos, os sub temas, versam sobre o seguinte. A informação quer ser bíblica. Mas diante da vigilância e do controle geopolítico crescentes, os direitos digitais devem preservar a liberdade de expressão, a privacidade online e a acessibilidade da informação. É o que reivindica os hackers, ativistas e artistas. O uso do outro tópico. O uso e a luz militar dos atributos geográficos. O controle geopolítico exercido pelo Estado e pelas corporações. Por exemplo, minority report, daqui a pouco, nós estaremos lá. Já estamos chegando lá. Quando eu abro, eu fiz comigo. Vocês nem imaginam as publicidades que vêm do lado. Eu nem vou falar que elas militam. Dirugam, procurando companheiro. Na minha idade, procurando companheiro. Porque eu recebo, na verdade, minha vida é vítima. E o porquê me fez? Porque eu sou casada. Também dá promessas de boba, etc. Então, minority report. Já tem o perfil da pessoa e manda, não é? Bom, tópicos ainda. As antivalências irresolvíveis entre o varicário múltiplo. A vigilância e a privacidade. O analógico digital. O físico e o virtual real e algo mais. Visível e invisível. Como o Big Data estufou. A cultura digital de contradições. Tópicos ainda. O lixo digital também invade nossas vidas cotidianas. Eu ainda uso e-mail. Eu chego na minha casa agora, porque não fico o tempo, quando eu vi a minha irmã. Porque só tem problema. E daí eu fico aflita. Não consigo resolver o problema. Então, eu prefiro dormir direito. Quando eu vi a minha irmã. Então, faz peraí que eu esconder. Eu dormi. Eu chego na minha casa. 80% é lixo. Não é lógico. Apesar que a gente já tem o filtro. Ainda tem lixo em uma cara mais. Mas isso é brincadeira perto do lixo antropogênico e a crise oncológica da natureza. Da sopa biótica à sopa plástica. As moléculas sintéticas derivadas do plástico. que hoje pululam nas águas dos oceanos, criando novas formas de vida pós-biológicas e novas paisagens pós-naturais. Isso aqui é bastante importante. Sabe por quê? Eu assisti uma palestra do maior especialista em crise ambiental. Maior especialista no Brasil. Esquece de novo. A coisa é muito séria. É muito mais séria do que a gente imagina. É que aqui no Brasil a gente tem tantos problemas para enfrentar e resolver que a gente nem lembra dessa crise. Bom, agora que só falamos, eu não faço nada. Muito bem. O que ele diz é o seguinte. Não é a biosfera que vai morrer. Porque ela já passou por crises violentas e se recuperou. É a humanidade que está nisso. Não. Não é esse turbo capitalismo infernal, lucro a qualquer preço, está destruindo a biosfera? Não ela mesma, mas as condições de vida. Olha o que está acontecendo. O plástico invadiu as águas dos rios, dos oceanos, e novas formas de vida estão aparecendo. Pós-biológicas. Então, se novas formas de vida estão aparecendo, a biosfera continua. Quem perece é nós. A menos que a gente vive pós-biológico também. E novas paisagens pós-mantais. Formas de vida de grande complexidade derivadas do surplus tóxico, que leva o antropocentrismo ao antropocentrismo. Não somos. Aliás, o ser humano nunca foi o centro da biosfera. Mas ele parece um caruxo. Vai destruindo as condições de vida. Tópicos. Os sentidos e a mídia, os sentidos humanos. Não apenas o que fazemos com as tecnologias, mas muito mais o que elas fazem conosco. A reprogramação de nossa vida sensorial. Como as intervenções intuitivas têm estado atentas aos processos invisíveis que cobrem os subterranos das leis. Os dados invisíveis subjacentes às ciências biológicas, aos laboratórios científicos de pesquisa e aos nossos corpos. O âmbito dos antiambientes da arte, aquela ideia de Maquinua, que funcionam como contrapontos à ordem tática, estatística e invisível no qual vivemos. Os paréfonos artistas e crianças espontaneiras. Isso foi também mencionado, de uma forma ou de outra, nos debates de hoje. Depois do reconhecimento produtivo da cultura digital e do desvelamento de sua estética, como ficará a arte na era da computação invisível, distribuída melhoramente? Ainda há poucos. Os artistas híbridos, artistas performantes, cientistas da computação, e programadores. Então, aparecem esses novos artistas que têm uma natureza completamente híbrida. E, quem não tem, recorre a uma criação colaborativa, onde essas competências se juntam para a criação de um processo. Trabalho de rede é, por natureza, trabalho de arte. O ponto não é produzir objetos artísticos, mas gerar contextos de conectividade que são emergentes e imprevisíveis. E, por fim, a resistência ética dos artistas. É algo, a ética é algo que a gente não pode adorar. Por fim, como as práticas de pesquisa ficaram afetadas pelo pós-digital? Eles publicaram, distribuíram, durante o transbiliário, um jornal onde vários autores escreveram sobre, para responder essa pergunta. Como que as práticas de pesquisa ficaram afetadas pelo pós-digital? Bom, eu iria muito longe se eu fosse trazer uma síntese também de cada um desses artigos para vocês. São artigos cada um, não são mais? Acho que são uns 15 artigos. De, sei lá, 7, 8 páginas cada um. Ou menos 5 ou 8 páginas. Eu li esses artigos. Eles são bem diferenciados, cada um fala uma coisa que é um pós-digital e como ficaria a pesquisa nesse universo pós-digital. Mas, de toda essa diferenciação, a gente consegue extrair pontos comuns. O que é um pós-digital? Ou seja, o que se propõe como pós-digital é uma crítica às utopias do digital. Quando se deu a emergência da cultura digital, a crítica se dividiu em dois fóruns antagônicos muito fortes. Os catástrofistas, os catástrofistas e os servidores dos catástrofistas. E, por outro lado, aqueles que faziam a antologia salvacionista, a tecnologia vai nos salvar. Então, o que eles chamam de pós-digital é uma crítica a essas utopias que emergiram com a era digital. E o que eles estão tentando ver com o nome de pós-digital é o que sobrou dessas utopias. Bem, e aqui eu vou para o rascunho de conclusões, bem tentativas, onde eu vou tentar preparar com a realidade das liga no fim. Mas antes, tem uma frase de Marx. Também nunca cair nessa coisa de festejar as tecnologias, ao mesmo tempo que a gente não pode também cair com a tendência destrutiva, catastrofista. Como eu disse, se você ficar muito catastrofista, você fica catatônico. Você não tem o que fazer. E evidentemente, eu não sou artista, mas eu pratico a ética da curiosidade. Eu quero saber, eu quero saber. E pratico também a ética do intelecto. Ou seja, não dá para ficar parado. Alguma coisa tem que ser feita. Certo? Então, para o artista, então, nem se fale. Porque se ele deixar de fazer, ele não é mais artista. Então, o artista, ele faz. Ele faz. Ele enfrenta demônios, mas ele faz. Então, tem uma frase de Marx que foi recuperada por Walter Benjamin. O crescimento das forças produtivas é equivalente ao crescimento das forças de destruição. Gostaram? Não podemos esquecer. que isso também se fale fora de mim. Nós fomos aplicados, cada um de nós, em uma unidade inteira, por duas forças. Do bem, da vida. Eros. E não vou falar do bem. Era bem e mal. Não é isso? Forças da vida. Não é? Da continuidade da vida. E forças de destruição. Wennir ou nemハ, então, de置ia pessoas inteiras inteira, Sem informações de todos os que�anistas. o Programa Trump é devagar há ganhby. Claro que um terceiro que Sue으니까 kantignou, faz com maior trecho e ânimo zeromente. Cris Silva. Um terceiro que dilemaılmış trabalhador. O quê? Sen він também diz que já usava com um profundo especial, mas os fomejamos. Eu não sou artista, teve um tempo que eu sonhei ser, sofri, mas com uma filha teórica, o que eu vou fazer? Então é isso que eu faço. Não é porque uma das descobertas na vida da gente é aquilo que a gente faz melhor. Eu vou fazer aquilo que eu faço melhor. A outra grande conquista na vida é se livrar da segurança. Se livrar da segurança. Bom, então, qual é a questão? Volto aqui aonde eu comecei. Por que ficar perto dos artistas? Porque os artistas são aqueles que trabalham pro lado de eles. Mesmo quando eles fazem a crítica. Essa crítica é feita como uma reivindicação de termos. Bom, então agora eu vou comparar com a realidade brasileira. E aí vocês vão entender por que me debati. Nesses dois dias, eu frente a essa realidade. Enquanto lá, eles já fizeram todo o levantamento e crítica das tendências da arte digital, das conquistas da arte digital, e agora vem outro lado de lá, nós aqui ainda não conseguimos sequer recuperar o que é a história da arte tecnológica e da arte digital, mas infelizmente, vai ser memória e que não se dá o trabalho de recuperar essa memória e fazer jus àqueles que já não apenas desbravaram nesse termo ou sempre param nesse termo, certo que não é, certo que não é, certo que não é. É isso aí. Muito obrigado. Muito obrigado, professora Lissandra Réa. Nós temos dez minutos para os nossos debates e conflitos apóstolos. Palavra franqueada. Obrigado. Obrigado. Eu acho que ela veio de uma tradição de centralização no humano. O que está sendo chamado de não humano hoje não é a recusa do humano, mas é humano no compartilhamento com os outros seres vivos, com as outras espécies, com as plantas e com os minerais. Ou seja, o humano está sendo repensado não mais como centro do universo, aliás, muitas feridas narcísicas, mas o ser humano existe, porque o ego cartesiano é proposto até onde dá. Então, é assim que eu vejo. Aquele livro do Fússer, por exemplo, ele foi buscar uma criatura absoluta, uma criatura das trevas, que é o vampirotêuticos. Ele foi buscar nessa criatura das trevas a possibilidade de repensar o humano. Então, de buscar uma luz. Então, sabe o que eu acho? Os artistas vão na frente. Eles vão na frente. Esse trabalho de plantas, que parece que é um sigelo, um cântico, está pensando nisso para nós. Por quê? Por que essas pessoas estão trabalhando? Então, por exemplo, eu conheci um artista num encontro de bioarte que teve lá em Montenal. Um artista que passou a vida semeando pelos terrenos mais inóspitos. e daí, quando plantava as flores, ele ia lá e fotografava. Ele fez um livro. Então, que a coisa mais admirável, mais dedicada, mais representativa de amor à vida, eu acho que é isso. Por exemplo, é uma maricuza do humano. Mas, qual é a condição do humano hoje no planeta? Estão aí explorando? Estão explorando o céu para quê? Não precisa nem ser mortal daqui a pouco, porque o ser humano não vai caber na terra. Qual é a explosão? Só os chineses lá, com outros filhos? Felizmente, aqui, a gente procria um pouco menos. É um pouco mais. Então, é um pouco mais. Aqui vem a iluminação para você. Então, como você é de mim, muito demais poder aqui e ver você falar muito feliz. E poder ouvir esse volcão que você sempre foi, toda essa comandestidade, toda essa levadura, que você está aqui batando. Você começou a falar da questão do corte e tal, e eu tenho a impressão que toda biologia, quando a gente fica bastante inteiro em contato com ela, ela desaparece. E vai para onde? Vai para o inconsciente. E eu tenho li algumas coisas muito interessantes recentemente sobre o inconsciente, de vários dos almoçãs, que estão olhando o gás da mina, não sei se conhece. E o livro muito interessante é que ele está falando da ilusão do livre-arbítrio. E aí várias coisas, o outro perguntou, eu estava pensando, o que essas coisas começam a levantar? Primeiro, elas já estavam ali. Quando a coisa aparece, a gente joga tudo ali. A gente desaparece, e a gente fica sem. E a gente construiu uma otopia. E a gente estava mais na otopia. Você fala que é uma maneira linda, que o artista tem essa coisa, essa função, e está de um lado positivo de construção. Então, eu acho que o artista é esse cara que está em contato muito íntimo do ser inconsciente. E aí tem os trabalhos do corpo. Por que eu estou falando disso? Porque nessas leituras, eu descobri uma coisa que, para mim, foi muito interessante. A ideia de que o conhecimento, ele não tem origem somente nas experiências da vida. que ele tem uma origem também genética. E eu desconfiava disso. Mas, afinal, a gente não podia afirmar a ciência hoje. Comprova isso. Porque nesse livro que eu estou falando, eu já falava. As crianças de três anos de idade sabem Física. Mas, a gente compartilha genes com a biosfé. A gente é o resultante de uma evolução de um único e simples forma de vida imaginando. a gente é o conhecimento que a gente compartilha. E, por isso, eu acho que o humano começa a se aparecer. Porque a gente começa a perceber que a gente está entregando conhecimento, que a gente compartilha, nas planas. Começou a fazer muito sentido as discussões do Roy Ascord para mim, quando a partir das experiências xamânicas você entra em contato profundo com esse conhecimento eu tenho uma dúvida do PCC, da Educação de Universidade de Fotografia e xamanismo, e eles falam do espírito da planta eu falei, a gente não pode pensar no espírito da planta, a gente está estudando o espírito novo aqui, a gente tem que buscar uma outra língua para isso e a leitura me parece ser que nesses estados a consciência pode vagar domínios do conhecimento dimensões dessas que a física está nos apresentando agora em que esse conhecimento passa a ser comum a gente compartilha esse conhecimento então acho que quanto mais a complexidade parece ser internalizada parece que é ser a consciência é uma pontinha do águia o inconsciente que é o grande espaço da nossa existência mas a medida que essa tecnologia é internalizada ela também traz todo esse conhecimento que é o artista vai viver não sei se é uma pergunta não concordo vários pontos que você colocou mas você pode estar com a primeira fala que lembra o Heidegger quando ele fala que o instrumento o instrumento ele só aparece a você a família não funciona caso contrário é o invisível e o artista está trabalhando com aquela tecnologia aquela tecnologia ele tem de um se torna invisível para ele e só é visível na medida que ele existe agora essa questão do inconsciente bom eu tenho relação a escalares eu me paramos que eu estudo escalares e concordo diremamente com você eu sou o inconsciente porque aquilo que a gente imagina o inconsciente é isso a pontinha do ar esse dentro e realmente principalmente poeta que fica muito rítico as descobertas de suicídio daqueles anagramas poetas que criavam aqueles anagramas e não tinham que voltavam para o povo e era um padrão de criação de linguagem anda onde vem o inconsciente que ele tem então é que as vias do inconsciente elas se tornam mais livres e no caso do artista ai deu pra ele sabe o que você falou você falou ou ele faz pensar no caso do artista as vias do inconsciente elas sofreram própria criação e no caso das pessoas aborretadas que não cria ele opera pelo lado o gozo arrebessando o desfazer o sintoma porque sintomas todos nós temos mas qual é o sintoma do artista reverter não é reverter o sintoma em criação ah Freud tem dois estudar isso que chama sublimação que traz prazer e não é reverter o sintoma o sintoma agora o pó não humano é justamente isso o que nós temos em comum com os animais gente eu vi outro dia um filho adoro o físico eu não tenho a falar o físico adoro eu vi um vídeo de um elefantinho eu não sei se vocês viram que coisa mais linda o elefante sofre com nós com a morte não 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 então é outro que eu vi essa que descoberta desse animal enorme com aquelas patas gigantescas aquela coisa e eles protegendo e fazendo um elefante um recém-nascido ainda com coisa da placenta sei lá que é placenta deve ser placenta e tirando e eles com a pata fazendo aquele um monte de elefantes ajuntam o que você nos envolve eles sofrem eles têm saudade eles eles reagem chora então que coisa é essa humana sempre no universo aliás só está prejudicando o universo então enfim não podemos deixar o outro lado vencer cada dia a cada manhã e ser a gente tem que perguntar de que lado estou e aliás só quer falar isso antes de ir embora eu não sou PSDB quando eu faço a política a gente tem que me pôr não sou eu não sou eu não sou eu não sou eu não sou de nenhum partido não sou ou seja eu sou obrigada a contar se quer o que eu não sou eu não sou que eu não sou você eu não sou a política meu eu não sou eu não sou policial eu não sou mas que eu ou curar o idioma eu me na qual a gente atua, dentro das instituições na qual a gente atua, que estratégia é vitática, eu vou desenvolver, para limpar essa porcaria de advocacia. É isso. Sinto me provocar. E essas questões relativas à autoridade, no sentido de humanidade, são pessoas que são muito caras. Eu sou leitura do Médio Kuster, quando ele fez uma das leituras preferidas, eu tenho isso nessa discussão. E você fala agora do Levantinho, e eu queria trazer uma outra referência, que poderá parecer escatológica, mas que recentemente saíram alguns estudos, é o nível de sociabilidade das baratas, e do quanto o indivíduo, o barata, não sobrevive sozinha, ela tem uma vinculação entre os comunitários, que é fundamental, e ela morre de tristeza. Então, a gente tem uma facilidade muito grande para buscar identificação dos mamíferos, mas quando a gente sai do circuito da espécie de manífero, para pensar em outros formatos de vida, o exercício de autoridade fica mais complicado, normalmente. Então, é só uma dificuldade, e é uma coisa que a mim também me chama muito interessante. Mas essa questão do pós-judicial, ela é argumentada como funciona rapidamente, tem um romance de edição científica que também me faz pensar em outras coisas, que é uma, quando coloca um contexto em que o desenvolvimento tecnológico ou o conhecimento de domínio das relações com o mundo já não depende mais dos aparatos físicos, ou seja, a tecnologia em termos de dados dos equipamentos, dos fios das coisas, é tido como uma coisa superada, porque foi um estágio necessário para que se conseguisse compreender essas relações com o mundo e dominar essas relações com o outro panamá. E essa é uma metáfora que também me provoca muito nessa direção de pensar, de fato, o que é que esse conhecimento que está sendo construído nos possibilita potencialmente nessas relações. Na verdade, são duas provocações que a senhora fala do livro de hoje. Bom, vocês sabem que a barata é uma expressão concepcional, né? Por isso que ela tem uma força de preservação. É a mesma forma do ovo, a acompanhar a harmonia com a natureza, por mais que eu tenho um coro de pará, pará, pará. eu vi um vídeo de formigas trabalhando. Não. É uma organização que qualquer militar apreciaria. Enfim, a gente tem que ir além dos níveis, claro. A gente não é que tem o sentimento de ternura pelos muníferos, a baleia, o golfinho, porque eles estão mais próximos. Não é aquilo com que a gente se identifica. Mas nós estamos na natureza... Gente, isso não é ecologia, não é meio ambiente, é vital. Nós estamos aqui na natureza junto com as outras espécies. E junto com aquilo que ninguém é vivo. Aliás, a pesquisa agora vai por aí. O que é que há de similar entre uma pedra e um ânimo contorno? Mas aí eu tenho que disfarçar, né? Fazer pesquisa aqui no Brasil tem dois lados. Um lado é fazer um projeto perfeito, a gente faz o que gosta. O outro é disfarçar, porque senão eles falam que vai naquela área. Imagina sempre que ela é na área da comunicação... Não, não voltei pra mim, por favor. Se eu entrar, ou me dirigir na área da comunicação, dizer que eu não tenho a ver a similaridade do trapérico, logo, conflita. A falar não é comunicação. Como há algum tempo atrás, eu fui apresentar um projeto sobre biologia, comunicação... Não, biologia não é comunicação. Olha, só tem uma lição. A história se linda e feliz daqueles que estão do lado da policia. Obrigado. Obrigado.